Palmas para a senhora. Ontem eu comprou uma casa que não tem lá dentro, você só um burro vazio ou que? Se eu to onde? Eu to aqui no horas húmeda, padeça do Cema-tumbo, fica sentindo? Hoje eu te pedro zap. Ele me chamou, disse que ia mandar rebocar o carro dele fora dentro, meter mosaico, teto, farto, lixo da rede. Ah, nenê, tá de boa? Obrigado. Fala com força, boca não tem cargo aqui. Tá de boa? Obrigado. Se apresenta. Eu só deixei em braço, tenho oito anos. Me venciando, eu não gosto de violência, gosto de paz e amor. O que é a natureza? A natureza é tudo aquilo que me rodeia. Por exemplo? Mare, chuva, pato, galinha. Essa muda fala toda. Já vai começar a falar toda daqui a pouco. O que é que um homem faz por cima de uma mulher? Faz peso. Tá certo? Essa muda fala toda. Essa muda... Qual é a forma da terra? A forma da terra é orando. Se fosse quadrado. Podíamos cagar no canto. Não, mas você não me fala toda. É. Gosta, mas é aqui no processo do taté. Qual é o instrumento que se usa pra fazer uma bomba? O instrumento que se usa pra fazer uma bomba? Chama-se bombom. Tá certo! E nós também temos outro projeto, tio Pedro Porque a chuva, agora também a chuva tá vir de bolão Chuva de grupo! Chuva de grupo! Manda o vento abusar Ele vem atrás Tá fazendo granilho, pai Tá partir casa, não sei o que Eu... Eu fui fugir numa escuada, tio Pedro Antes de eu acordar, fui já na esquadra Cheguei na esquadra Fui já notificar a chuva Sabe, a polícia me disse o que? Você é um gentil! Falei, senhora, todo mundo é gentil Todo mundo que se ajuda com a gente é o que? Não é gentil? Me fala, você é desgraçado, desgraçado é uma pessoa que assa peixe sargado É mentira! Ah não, a chuva, nós não podemos prender a chuva Porque a chuva é obra da natureza Tá caindo a Maria Tereza, não pode vir aqui no ar Agora já tem outros projetos Agora, eu também já te criei uma ideia Por que que o governo não manda rebocar o céu? Não é fácil Hã? É fácil Vá na venda aqui, vou te definir Eu estudei muito, eu estudei até no décimo oitavo andar E minha inteligência corre até na escada Tenho um curso de vangrogia, matrologia, cavangrogia Tirar uma culo com picareta e remendar vacio Ainda não se apresentei, né? Meu nome completo é bom jam, prececei Nome de rua no quarto, me chamam de tanga Chueca pra vestir no beco, me chamam de beco Esparte punga nongo na curva, me chamam de... Meu nome no fim tem falha Eu vou definir Vou te definir Seu pai é homem, né? Dá ainda dois moços nesse beijo Agora me devorve Devorve aqui, vou te bloquear Agora me embute Tô provendo que é mais beijinha Pega aqui na luta com... Vou lhe definir, ó Parte testático, vistático Narijático, bochechático Labiático, dentático Parte queixático, parte xuxático Parte petática Aqui é na latiangoli Parte barrigática Aqui é na hipale Parte ingimpático Parte xuxático Aqui é nas mamubas Ele já tá tipo... Eu sou... Eu sou lari Eu prometi que seu programa não podia ficar quente Eu já trouxe o fogarelho Ai, oi, caralho Ai, oi É demais, papá Nós mais demais, gente, Pedro Nós mais... A minha... Essa é a questão preparada... Essa fogarelha é diminuindo o físico É... É tosse... O que é a gripe A? É tosse... Pai, eu perguntei o que é a gripe A? A gripe A? É tosse... É tosse... Quando eu tô a cantar esse dia, Pedro? Ah, canta então Porque eu me inspirei no falecido... Malogrado é melhor, né? Português positivo No Malogrado, Máquina do Inferno E no Malogrado, Cisco Ah... Os dois já não fazem parte do mundo dos ví... Dos ví... Que eu era muito... Aquela música do Marburgo Aquele malha e descobrimos medicamento de cida Sou eu É... Pois... Então também já to cantar com duro Cante tanto Eu quero agradar minha viana, pai Cante tanto a música Cantei uma música aqui Quando viemos aqui To bem mal Roubaram É... Se eu cantar, mas vão roubar Não vão roubar Pois... Ai, minha mãe Pai, a balança Quando eu gritava assim Quem da show? Você respondeu... Eu, Edu Cômico Quem da show? Quem da show? Eu, Edu Cômico Que agitadores são Tipo mesmo são pessoas de verdade É assim Depois de muito tempo, gente Edu, come, culta, presente De uma maneira diferente Rimo tipo 50 Praço ao nosso presidente O quarto preferido é a mofete Isso até já não se duvida Se o culto duro fosse comida O próprio seria bebida Faria parte da vossa vida Hoje eu vou subir morro do binda Quem da show? Edu 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 Cômico A segunda música Quando eu falar Engravido não o assumiste Assim então Você só responde É como? Engravido não o assumiste Assim então É como? Pequena luta Essa garrafa Toma che É como? Fala mal e duas horas quentes Você então É como? A buscou é a bueira Edu Cômico Um aplauso Tchau 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 Tchau